Esse carro que tem aqui é uma pérola, não falo só pérola pelo carro, realmente ele é um pérola, mais exato ele é um branco pérola, GTI é pérola ou não? Manda aí no comentário, tem algum outro nome essa cor aqui, tem algum outro nome? É pérola, não é? É branco gelo?